Boa tarde, pessoal. Está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre a divulgação de produtos nas redes sociais e os cuidados que deve-se tomar para evitar problemas. Investir em redes sociais permite às empresas a expansão do mercado, o melhor relacionamento e proximidade com os clientes e redução de custos. Sem falar de campanhas de marketing segmentadas para o público-alvo. São muitos os benefícios de quem usa as redes sociais nos negócios, mas é preciso saber utilizar as mídias. Caso contrário, o mau uso pode causar desgaste na imagem da marca, além de abrir brechas para multas e processos judiciais. Para falar sobre o assunto, estou com o consultor do Sebrae São Paulo, Adriano Augusto. Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Boa tarde, Tati. Tudo jóia. Bom, Adriano, a gente já sabe que as redes sociais são uma ótima ferramenta de divulgação, né? Mas para postar a gente precisa conhecer nosso cliente, saber os horários, as datas de postagens para ser assertivo, certo? Com certeza, né? Quando a gente se comunica com alguém, a gente precisa saber para quem que a gente está falando e também saber o que a gente vai receber de retorno. Então, como você comentou, é muito importante ter algumas informações sobre o perfil dessas pessoas, os dias e horários preferidos dessas pessoas para interagir ali nas redes sociais, que tipo de conteúdo faz com que elas participem mais ou menos, com que elas fiquem mais engajadas. Então, o que você comentou é essencial, é a busca de informação, é conhecer melhor essas pessoas, fazer alguns testes para não sair falando coisas aleatórias, né? E exatamente o que você falou, evitar aí um desgaste na sua imagem de que alguém, às vezes, pode falar poxa, mas essa marca, essa empresa não me respeita, manda só mensagens publicitárias, manda um conteúdo ali que não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu busco. Então, essas dicas, elas são relevantes para começar, né? Tem que pesquisar, tem que estudar o cliente. Muito, bastante. Agora, Adriano, tem que tomar cuidado também, né? Porque algumas empresas, elas podem até ser invasivas, né? Isso pode até gerar multa quando elas não pedem autorização prévia do cliente, né? E essas multas, elas variam, né? De 450 reais a mais de 6 milhões de reais, né? É, imagina. Existem, então, existem algumas regrinhas básicas, né? Para divulgar os negócios, certo? Com certeza, né? Então, assim, todos nós, como consumidores, a gente sabe que é bastante chato você ficar recebendo propaganda sem você ter tido nenhum relacionamento com uma empresa ou sem que você tenha autorizado. Então, isso é, assim, talvez uma das maiores falhas das empresas, especialmente das pequenas empresas, é sair distribuindo, atirando para tudo quanto é lado. Por quê? Além de ser invasivo, como você comentou, isso é deselegante, é chato, as pessoas não vão dar a atenção que você merece, né? Então, se você ficar mandando uma quantidade enorme de informação sem ter pedido, além de ter problemas judiciais, as pessoas não vão dar mais atenção para você. E aí, de fato, quando você tiver uma produção legal, algum lançamento bacana, elas não vão ter todo aquele olhar para você. E também esse cuidado, né, Tati, das questões judiciais. Já pensou se levar uma multa aí de, sei lá, quantos mil reais, né? É verdade. É impensável, né? O Sebrae tem cursos voltados para isso, né? Tem. Tem de defesa do consumidor e de redes sociais, não é? Tem. Então, duas dicas bem legais, cursos bem bacanas. A respeito desse, disso que você acabou de comentar aí, dos problemas judiciais, evitar esse tipo de situação. Então, tem um curso do Sebrae que é gratuito, de duas horas, chamado Por Dentro do Código de Defesa do Consumidor. É um curso bem bacana, que traz, assim, uma visão geral sobre o Código de Defesa e os cuidados que você deve ter. E sobre redes sociais, tem um curso online, gratuito, né? Então, ele é a distância, super bacana, que chama Pequenas Empresas nas Redes Sociais, que é voltado para quem está começando a atuar nas redes sociais ou se você já está atuando, para você melhorar mais ainda. Então, tem dicas muito legais, dicas muito práticas para qualquer empreendedor. Valiosas, hein, gente? Obrigada, Adriano. Obrigado. Bom, gente, o link Sebrae de hoje fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a equipe de atendimento está de olho para responder. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Abertura